Ânimo total aí do Máscara, então não perca tempo, vá direto a Mega Real aí, os melhores preços e condições de pagamento, então Mega Real. De consequência, o nosso TVC agora, vamos direto para a CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, onde está aí o nosso atacante da capital, o Geliel Oliveira. Ô Geliel, parece que tem uma compra do contrato da JBS, é isso mesmo, meu amigo? Muito bom dia. Muito bom dia, Israel, muito bom dia a todos que nos assistem nesse momento, é exatamente isso. O grupo proprietário da JBS, que tem plantas aí espalhadas por todo o Mato Grosso do Sul e da Eldorado, que é localizado aí em Três Lagoas, assinou um contrato de venda com a Vale para a compra dos ativos dela no sistema Centro-Oeste. A mineradora vem tratando sobre o desinvestimento no Pantanal desde o final do ano passado e agora, em 1º de abril, a empresa fez o comunicado oficial ao mercado nacional e internacional sobre as negociações, sem divulgar qualquer detalhe sobre o comprador. Quando a Vale adquiriu toda a estrutura existente em Corumbá para exploração de minérios de ferro e manganês, além do sistema de escoamento por meio do rio Paraguai, o negócio com a Rio Tinto ficou em torno de 750 milhões de dólares. Na época que esse contrato foi feito, que essa compra foi feita, a cotação da moeda norte-americana ficava na faixa dos R$ 2,30. A transação na época rendeu cerca de R$ 1,7 bilhões. A decisão de vender os ativos na cidade de Corumbá, por parte da Vale, está na análise de mercado que a empresa fez diante do custo de escoamento da produção e as dificuldades encontradas para exportação, principalmente devido à estiagem e impedimento da navegação comercial pelo rio Paraguai, um problema que vem se arrastando por quatro anos a serem completados agora, em 2022. Então, o destaque é justamente esse, a Vale vendeu parte dos ativos, principalmente lá em Corumbá, e a JBS foi quem está fazendo o contrato para fazer essa aquisição, Israel. E aí